Olá, está começando o Segurança em Foco, o programa da TV Mar, canal 525 da NET Claro, que analisa a segurança pública e privada de Alagoas, do Brasil e do mundo. Hoje a nossa conversa será sobre as investigações do crime que vitimou Henri Borel, criança com 4 anos de idade, fato ocorrido em 8 de março deste ano no Rio de Janeiro. Vamos conhecer as ferramentas de investigação fundamentais para a elucidação do evento criminoso, destacando entre elas os trabalhos periciais no local de crime e a análise comportamental dos principais suspeitos de autoria, que são, infelizmente, a própria mãe da criança e seu namorado, o vereador Dr. Jairinho. E os nossos convidados são o perito criminal Ivan Excalibur e o psicanalista Arley Aragão, especializado em linguagem não verbal e análise comportamental. Eles já estão aqui no estúdio e você não saia daí, porque o Segurança em Foco já está no ar. O Segurança em Foco está começando. Hoje temos as presenças honrosas do perito criminal Ivan Excalibur e o psicanalista Arley Aragão, especializado em linguagem não verbal e análise comportamental. Temos muitos assuntos interessantes para falar com esses grandes profissionais. Bom dia, Dr. Arley. Bom dia, Dr. Ivan. Bom dia, Flávio. Bom dia, Arley. Bom dia. Bom reencontrar você agora nessa condição de entrevistado. Muito legal. Agradecer o convite e a aceitação do convite pelos senhores. Bom, nós temos muitos assuntos para tocar, tem uma infinidade e o assunto é bastante amplo, envolvendo dois profissionais do gabarito de vocês, então não vamos perder tempo com mais delongas. Então vamos iniciar aí com o perito criminal Ivan Excalibur. O que é que o perito observa em local de crime tão sensível, Dr. Ivan? Flávio, basicamente, o trabalho pericial no local de crime, no primeiro momento, o perito se desloca ao local de crime para fazer o primeiro levantamento, é o levantamento chave, o levantamento do local de crime, logo que ocorre algum fato delituoso, homicídio, suicídio, um acidente de trânsito, ou, no caso, em apreço do Henry, uma reprodução simulada, porque não teve chamado para local de crime, o perito vai no local e ele vai buscar vestígios que possam revelar a dinâmica do fato e a possível autoria. E como o crime foi feito? Basicamente, esse é o primeiro momento de uma perícia de local de crime. O senhor acha que houve já um prejuízo inicial em não ter sido feito o próprio local do crime quando, que se fala que a criança já saiu morta do apartamento, né? Com certeza. Os vestígios de local de crime são todos muito sensíveis. Então, a partir do momento que os pais retiram a criança do local e levam ele para o atendimento, para o pronto atendimento, já há uma perda de vestígios no local. A posição do menino, se ele tiver realmente falecido no local, a posição do menino seria um indicativo muito bom para revelar a dinâmica do fato. Outros vestígios, como manchas de sangue, até manchas de contato, manchas de impressão digital, fragmentos de impressão digital, perdão, e alguns outros vestígios seriam fundamentais para elucidar o caso. O perito, nesse momento, também analisa o comportamento de circunstâncias? Não. O perito criminal, ele só investiga as provas materiais. Ele vai para um local de crime para procurar provas materiais. Circunstâncias de analisar as pessoas que estavam no apartamento não cabem ao perito criminal. Essa parte do levantamento testemunhal fica por conta do delegado. Então, vamos para essa área que o doutor Arley domina bastante. Em seguida, doutores, vem a repercussão nacional do caso com a entrevista concedida em programa de TV dos principais suspeitos de autoria do crime, que seria a mãe e o seu namorado, o vereador doutor Jairinho. Como a linguagem corporal, esse procedimento, esse método de estudar a linguagem corporal, poderia colaborar nesse importante momento da investigação, doutor Arley? Bom, vamos lá, Flávio. A comunicação não verbal, ela é uma comunicação inconsciente, certo? A pessoa, ela não controla isso. Por exemplo, quando a gente está conversando aqui, que você abre um pouco mais o seu tronco, vira para mim, isso tem um significado. E esse significado, em 98% dos casos, você não pensou para poder tomar esse tipo de postura enquanto conversa comigo. Então, no momento da entrevista, quando a gente vai avaliar o que a mãe está falando e o padrasto está falando durante a entrevista para o programa de televisão, a gente consegue perceber qual que é a verdadeira motivação por trás do que eles estão falando e coisas que eles não estão dizendo. Se eles estão tentando esconder algo, se tem algum nervosismo, algum pico de ansiedade, isso tudo através da comunicação não verbal a gente consegue identificar. Tá. Então, se os senhores permitirem, a gente já vai começar a analisar um quadro a quadro da dinâmica da chegada dos suspeitos, que o menino ainda convida, e em seguida a entrevista. São vários quadros para os senhores analisarem. Tranquilo. Por favor, José. Prestem atenção na questão do posicionamento do menino no colo da mãe. Quando o Jairinho começa a encostar nas costas do menino, aparentemente fazendo um carinho, a mão que está, as duas mãos que estão por trás da mãe, elas sofrem um tensionamento maior. A mão que está perto do pescoço e a mão que está abaixo, pegando o cabelo. O menino com uma posição que a gente chama de turtle effect, com os ombros mais levantados, mais se escondendo no próprio tronco e meio que colocando o rosto dentro do corpo da mãe. Isso é uma figura de proteção, como se ele estivesse buscando se proteger de algo, que esse algo é relacionado ao doutor Jairinho. E no espelho do elevador, a gente percebe também que não há contato visual da criança com o padrasto. E uma criança, quando ela está relaxada, ela vai querer buscar contato visual, ela vai querer brincar, vai olhar para trás, vai fazer alguma brincadeira e isso não acontece. A gente percebe claramente, nesse ponto da imagem do elevador, que tem um afastamento muito grande, uma tensão muito grande da criança relacionada com o padrasto. Doutor Ivan, quer acertar alguma coisa? Não, em relação a esse fato inicial, não tem muito o que dizer, né? A gente não consegue verificar na imagem ainda lesões, não consegue verificar nada nesse primeiro momento do vídeo. É como o senhor fala, né? O doutor Arlen analisa o comportamento e o senhor a prova material. Prova material, sempre. Só para situar aqui bem o nosso telespectador, quais são as provas materiais observadas? Relevantes num local de crime como esse? Num local de crime, as principais provas materiais que a gente tem, posição da vítima ao final do evento, manchas de sangue fundamental para esclarecer dinâmica, alguns outros vestígios que vão levar à autoria do evento, a arma do crime, no caso, quando tem uma arma do crime, impressões digital, quando tem impressões digital. E aí, fora isso, tem algumas marcas de contato no local de crime. A gente também pode observar em crimes sexuais os vestígios genéticos e por aí vai. Hoje, nos dias atuais, uma arma material, uma prova material que está sendo muito investigada são os elementos digitais, as evidências digitais, que nesse caso específico também foi bem utilizado, né? Ô José, depois, por favor, se você puder conseguir resgatar aí da internet uns prints das conversas dentro dos envolvidos, é importante para a análise aqui do doutor Ivan. Então, vamos continuar analisando o comportamento. Vamos soltar o segundo vídeo. Estamos dando muito trabalho ao nosso produtor Josiel. Aqui a gente percebe, esse vídeo foi logo após o ocorrido. O doutor Jarin, ele já tinha saído do hospital, estava retornando para casa e vocês percebem que a primeira reação dele foi se virar para o espelho e arrumar a aparência. Isso denota uma falta de empatia. Mesmo que a pessoa não tenha um tão conhecimento assim, eles estavam vivendo há três, quatro meses juntos, mas você está vendo o filho da sua namorada, da sua companheira, acabou de falecer na sua presença e não há uma referência de emoção da parte dele. Não há uma referência de preocupação, uma referência de empatia. E justamente esse é o problema. Acabou de acontecer um grave falecimento, uma criança foi morta em casa, certo? Eles levaram essa criança às pressas para o hospital e no outro dia ele chega como se nada tivesse acontecido. Isso denota uma falta de empatia, que é um ponto crucial para a pessoa que tem o transtorno de personalidade antissocial, que também é conhecido como psicopatia nos seus níveis mais graves. O nome bonito de psicopatia que você falou. Transtorno de personalidade antissocial. Porque ele tem um espectro, né? Esse transtorno, ele tem níveis. Então, em níveis mais básicos, a pessoa não fica inapta a conviver em sociedade. A gente percebe isso muito em si, os políticos, vários empresários, empreendedores de sucesso, eles têm um nível na escala de transtorno antissocial. Porque a pessoa precisa se abster de algumas emoções para poder tomar decisões que vão influenciar uma grande quantidade de pessoas. Quando isso é muito alto, isso gera uma inaptidão para a pessoa poder estar convivendo em sociedade. Porque ela não tem a empatia, ela não consegue processar remorso, ela não sente que ela está prejudicando alguém. Isso não acontece na pessoa que tem o transtorno da psicopatia, que são os níveis mais graves, mais altos. Vamos para o próximo vídeo, José. E aí já é uma alegacia. Isso. Nessa imagem, a gente vai poder observar o que está por trás do que o pessoal falou. Nessa imagem fica muito claro, se você coloca essa imagem e não está sabendo que eles estão sendo investigados, o que aparenta? Está saindo do hotel, de um grande evento. Está saindo de um hotel, de um evento, de um restaurante, de uma pizzaria. É exatamente isso. Não tem o peso na imagem. Você não mostra, você vê que a roupa dos dois, dos acusados, é uma roupa mais social, é uma roupa mais elitizada, é uma roupa mais diferenciada, como se a pessoa tivesse ido para uma reunião, para um evento, para um evento social, para uma reunião social. E eles saem como tranquilamente, como se nada tivesse acontecido, não aconteceu nada, certo? Então, isso realmente mostra também a preocupação da mãe com a aparência, que é uma das coisas que corrobora o transtorno de personalidade narcisista, não o adjetivo narcisista, mas sim o transtorno. E quando a gente fala de transtorno, é uma patologia, é uma doença mental. É uma coisa que impede a pessoa de conviver normalmente em sociedade. Todo transtorno mental, ele gera uma distorção da percepção da realidade da pessoa que é portadora desse transtorno. No caso da mãe, como ela tem esse transtorno de personalidade narcisista, ela sempre vai se colocar em primeiro lugar, sempre que ela tiver que tomar alguma decisão que vai prejudicar alguma pessoa, se essa decisão for benéfica para ela, ela vai tomar essa decisão. E isso a gente vê nas atitudes dela após o falecimento do filho, que menos de 24 horas, aproximadamente 24 horas após o falecimento da criança, ela já estava cuidando da beleza em um salão de beleza próximo à casa dela. Então, pessoas em circunstâncias normais não teriam esse tipo de comportamento. Pessoas que não têm esse transtorno não teriam esse tipo de comportamento. Verdade. Vamos lá no próximo, José Léo. Aí é o pai. Isso. Aqui a gente pode perceber o seguinte, as imagens onde aparecem o pai e a criança, o pai biológico e a criança, e as imagens onde aparece a mãe, em geral, o pai está colocando o filho e o filho na sua frente. Está colocando o filho na frente. E a mãe, ela se posiciona na frente do filho. E nesse ponto da entrevista, a gente consegue perceber, sim, uma emoção verdadeira, tem toda a caracterização para ser uma emoção verdadeira de tristeza. Só que naquele ponto, a gente tem uma dúvida se a emoção de tristeza é relacionada ao fato do filho ter morrido ou se é relacionada ao fato de que ela possivelmente vai perder a liberdade e perder as regalias. Então, existe, no momento da entrevista do Cabrini, existe essa dúvida quando a gente está analisando. Tanto que a maioria dos analistas julgaram a análise como inconclusiva, porque eles criaram muito bem um setup ali para deixar a coisa neutra. Mas existiram alguns vazamentos muito importantes que vocês vão ver. José, a gente pode voltar àquela última, em que apresenta o quadro em que a mãe, ela está projetada em mais... Em primeiro plano. Em primeiro plano. Isso. E a criança em segundo. Isso aí. Isso. E não é só nessa imagem que a gente percebe isso. Existem aproximadamente 80%, 85% das fotos que tem da mãe com a criança, ela está em primeiro plano. Ela se coloca em primeiro plano e a criança atrás. Isso, numa comunicação não verbal, um pouco mais aprofundada, isso quer dizer o seguinte, a importância verdadeira é minha, não do meu filho. E sempre quando a gente tem um objeto de cuidado, um objeto de apreço, a tendência é que a gente coloque esse objeto perto da gente e no nosso campo de visão. Isso raramente acontece com ela. Ela coloca... O objeto de apreço é ela mesma, não é a criança. O objeto de cuidado é ela mesma, não é a criança. Então, isso corrobora mais um ponto para a gente poder colocar, marcar mais um xizinho para o transtorno narcisista. Doutor Ivan, com esse fenômeno aí das redes sociais que todo mundo... Hoje a vida nossa, se você quer saber a vida de alguém, analisa a rede social da pessoa que você tem acesso à definição. São imagens, conversas. Os senhores têm aprofundado esse estudo na perícia criminal? Nós temos ferramentas que foram utilizadas, inclusive, nesse caso, no caso do Anri. E essas ferramentas, elas removem os dados que o usuário troca com a internet. Ela vai pegar todos os dados de diversos aplicativos, como o Instagram, como o Facebook, como o WhatsApp, e ela vai organizar esses dados para a gente. Para a gente analisar os dados de uma forma melhor, de uma linha temporal. Então, a gente consegue pegar esses dados também, de outros dados, outros aparelhos, e até cruzar esses dados para ver qual a relação, por exemplo, do meu aparelho que ele teve com o seu aparelho. Se em algum momento eu conversei com você. As ferramentas de hoje em dia já fazem isso. Mesmo que tenha bloqueio de senha, mesmo que tenha Face ID, todos esses mecanismos de segurança, a ferramenta, que no caso foi o Celebrite, o UFED, que a gente utiliza lá na perícia oficial hoje, ela faz esse desvio dos mecanismos de segurança para trazer esses dados das redes sociais, que é super importante na investigação. Eu conheço o Celebrite, mas eu gostaria que o senhor desenvolvesse mais informações sobre ele para o nosso telespectador se situar, o que é essa ferramenta? Bom, o Celebrite, na verdade, ele é um fabricante, ele não é um aparelho. O Celebrite é um fabricante de softwares, e dentre esses softwares tem o que foi utilizado, se eu não me engano, pela perícia do Rio de Janeiro, foi o Touch 2. É um modelo de hardware e software, o que nós temos é um software até um pouco melhor, que é o 4Touch, o 4PC. E dentre essas marcas não existe só o Celebrite, existem outros fabricantes, por exemplo, tem o XRY, que é um fabricante complementar. Ele também trabalha com outra gama de aparelhos, são muitos modelos de aparelhos de smartphone. Mas o principal hoje, a que está mais em evidência, que atua em uma gama melhor de aparelhos, é as ferramentas da Celebrite. Nesse contexto das ferramentas de extração, que são consideradas ferramentas de extração, elas atuam utilizando falhas dos mecanismos de segurança dos dispositivos, então ele consegue, a partir dessas falhas, extrair os dados e mostrar os dados para a gente de uma maneira organizada, que a gente consiga entender, inteligível. Importante. Vamos dar oportunidade à análise comportamental, José. Esse vídeo eu tinha separado ali por causa do que ela fala. O Cabrini, ele pergunta para ela como que ela se define, como que ela se definiria. E a primeira coisa que ela fala, eu sou uma professora, eu sou uma mãe, ela ancora, primeiramente, a questão do status social dela como professora e, em segundo plano, o papel dela como mãe, sendo que o normal seria o contrário, seria o inverso, porque o contexto da entrevista é justamente, olha, houve a morte de uma criança e estamos investigando se isso foi um assassinato ou se foi algum tipo de acidente doméstico. E ela se coloca, primeiro, a pressão do status social para, em seguida, dizer que ela é uma mãe que está sofrendo. Então, esse é um ponto falho na narrativa dela. Fora, a forma como ela elabora a narrativa é como se ela estivesse tentando se autoconvencer de que ela realmente era uma boa mãe, de que realmente ela colocava a segurança da criança em primeiro lugar, porque, nesses pontos cruciais, ela repete as falas. É como se ela estivesse tentando se convencer, realmente, não, eu fiz o meu papel, estava tudo bem, eu realmente, não, eu não deixava, eu não me deixava em primeiro lugar, eu não abstinha da minha responsabilidade de mãe, eu era uma boa mãe. Então, ela repetia isso várias vezes para se convencer de que aquilo realmente era uma verdade. Você analisou o comportamento do cabrinho também? Não, não era o foco. Ele está lá, todo cruzado, né? Mas essa postura dele mais neutra, assim, mais fechada, é uma postura posada, é proposital, para justamente levar a pessoa entrevistada a um certo desconforto, né? Porque ele não pode demonstrar que ele está nem a favor e nem contra, ele tem que ser imparcial. Então, a postura dele também tem que ser imparcial. Não pode denotar nenhum juízo de valor do conteúdo da entrevistada. Exato. Até porque, até então, na época dessa entrevista, não existia nada definido pela justiça, não tinha implicação de acusados, não tinha comunicação, só tinha a noticiação do crime, certo? Mas não havia a denúncia ainda. Então, não tinha o que dizer, não tinha nada provado. Então, ele tinha que ter uma postura imparcial, porque, apesar de haverem suspeitas, não tinha provas. Esse é o ponto que eu falei para você, que ela repete várias vezes nesse ponto da entrevista. Ela está dizendo, olha, eu sou uma boa mãe. As fotos que tinha no celular, era do meu celular. Eu fazia isso, eu era uma boa mãe. Sempre uma questão como se ela estivesse convencendo, querendo convencer o interlocutor e ela mesma, de que ela era uma boa mãe. E esse local da entrevista, ele foi muito bem escolhido. Foi a casa do antigo advogado dos dois. Aqui, a gente percebe tons claros na roupa dela, blusa branca, cabelo levemente arrumado, jogado na frente do corpo, calça num tom pastel mais claro. Então, isso tudo quer dizer uma imagem de sobriedade. No inconsciente coletivo, o branco é paz, é pessoas pacíficas, pessoas de boa índole. Então, isso tudo a gente interpreta. Existe a psicologia das cores também. Um livro que referenda à condição do professor. Isso, isso. Então, ela se apoia muito nessa questão da imagem e toda vez que alguém vai prestar uma entrevista, toda vez que alguém vai fazer algum tipo de investigação e essa investigação, a pessoa se prepara para ela, para passar uma mensagem que ela quer passar e não realmente é verdade, isso já levanta um sinal de alerta. A pessoa está moldando a própria imagem para passar uma determinada informação e que pode não ser a informação verdadeira. Então, você esteja a vontade para também questionar o nosso... Não, eu estou achando interessantíssimo as observações. É, interessantíssimo. No caso que eu ia falar no começo, quando o momento em que eles prestam depoimento ali, já é um primeiro momento do que vai ser utilizado no futuro. Que aqueles depoimentos que foram utilizados, que eles prestaram, tanto o pai quanto a mãe, foram confrontados na reprodução simulada para você ter esclarecimento sobre o que de fato aconteceu. Então, essa análise também passou naquele primeiro quadro, se eles saírem da delegacia, aquele é o primeiro momento, que já dá para você ter algumas noções do que vai ser feito. O delegado pegou os depoimentos dos dois, disse, não, agora vamos chamar a perícia e vamos confrontar o que é que a gente acha, o que é que foi encontrado no local no futuro e o que é que eles falaram. Aí vamos fazer a reprodução simulada, vamos esclarecer as coisas. Então, nesse caso, o senhor vai com o interrogatório dos dois ou de quesitos formulados pelo próprio delegado investigador? Nesse caso específico, não nesse caso específico, não. No geral, a reprodução simulada é prevista no artigo 7 do Código de Processo Penal, o sétimo, e ele pega as provas materiais que foram levantadas pelos peritos no local do fato e vai confrontar as provas materiais com o que foi, com as versões. Se tivesse 10 pessoas, 10 versões do fato, ele ia pegar as 10 versões. Não, a gente vai pegar as 10 versões e vai simular essas 10 versões e ver se é cabível com o que foi encontrado no local de crime. Se, de fato, o que foi falado e as provas materiais se encontram, se encaixam. Quando o senhor vai fazer um local de crime, o senhor teria, assim, já outras informações relacionadas com o crime? Por exemplo, o exame médico legal apontou 23 lesões importantes. Os senhores já levam essa informação para o local de crime? Sim, claro, claro, Flávio. Essas informações, inclusive, nesse caso, eu dei uma lida num laudo de reprodução simulada que não estava em segredo de justiça. E eles foram assinados em conjunto, essa reprodução simulada. Foi um trabalho muito bem feito, inclusive, tenho que parabenizar os colegas do Rio de Janeiro, que foi um trabalho composto de peritos criminais de local de crime e peritos médico-legistas. Eles já confrontaram no local de crime as lesões, se existia a viabilidade daquelas lesões que foram encontradas no exame cadavérico, com a altura que eles afirmaram que a criança caiu, foi medido no local, as alturas da cama, as alturas dos balcões, as alturas da poltrona, que estava do lado da cama. Tudo isso foi medido. E os legistas levaram um croquis, provavelmente, com as denotações das lesões do menino. E, a partir disso aí, foram pesquisar. E no próprio laudo de reprodução simulada, tem artigos científicos falando que a probabilidade daquela lesão no fígado dele ter ocorrido por uma altura da cama ou da poltrona é muito pouca. Se não me engano, era nula a probabilidade daquela altura, acidente doméstico com crianças com resultados fatais. E eles botaram no laudo todos esses artigos científicos explicando por que aquela lesão do menino não seria aplicada, não bate com o que eles falaram, com os depoimentos dele. É procedimento comum nessa reprodução simulada o legista acompanhar o perito criminal? Não é um procedimento comum, mas também não é estranho a perícia, certo? O trabalho, tanto o trabalho no local de crime quanto o trabalho no corpo são compatíveis, são complementares, eu diria que são complementares. Então, não é estranho, já foram vários outros casos, os legistas acompanharam, para poder explicar melhor. Tanto você tira as dúvidas do legista, quanto você tira as dúvidas do perito criminal, quanto do delegado. É, é importantíssimo isso, né? E você pode até hoje fazer de forma virtual, né? Você tem um exame médico legal a fazer e você informar o médico de que circunstâncias ocorreu aquele crime. E aí a visão dele pode até ampliar. Sim, claro. Nas conclusões dele, ampliar as conclusões. Vamos seguir a análise dos quadros, José? Para o nosso ralo e aragão. Esse pedaço tem a questão, é. Esse pedaço. Não, essa questão da negação foi interessante você ter falado. Isso não necessariamente quer dizer uma negativa, porque quando você fala, ah, foram várias ocasiões. Quando a pessoa fala várias ocasiões, muitas ocasiões, em geral, a pessoa balança a cabeça horizontalmente. Isso também é um sinal de inúmeros, de várias questões. Quando é algo relacionado a uma negação de cabeça, geralmente essa negação é um movimento muito curto, muito pequeno. É o micro não. A pessoa, tipo, dá uma mexida quase imperceptível. E quando é uma coisa um pouco mais forte, a pessoa vai fazer essa negação de cabeça fora de contexto. Não quando a pessoa está se referindo a algo de vários, algo de muitos. Por exemplo, a pessoa vai dizer, olha, eu acredito piamente que nada disso aconteceu. Percebeu? Eu acredito piamente que nada disso aconteceu. A pessoa dá uma leve movimentação, é muito discreto. Quando a pessoa está falando, olha, foram várias coisas que eu não sei o que aconteceu. Isso também quer dizer vários. Então, é interessante a gente analisar o contexto todo e não pegar um único ponto. Porque quando a gente pega um único ponto só, na questão da análise comportamental, a gente falha. A gente vai errar. E eu separei um pedaço também, um vídeo interessante, pegando um pouquinho o que o perito falou, a questão das lesões que foram encontradas. O vereador comete um ato falho no final da entrevista. E qual que foi esse ato falho? Ele fala das lesões como se estivesse lembrando das lesões. Coisa que as lesões foram ditas apenas no laudo pericial, que foi muito depois disso. Então, eu não sei se é nesse trecho, mas tem um pedaço onde ele fala, quando o Cabrini pergunta para o Dr. Jário, a questão dos peritos, dos laudos periciais que já tinham sido feitos. E ele dá uma justificativa esquiva, ele se esquiva da justificativa. Nesse ponto, já que está essa imagem, nesse ponto que ele se emociona, ele não está se emocionando pela questão do falecimento da criança. Tanto que ele verbaliza assim, eu não gostaria que isso, isso é um mecanismo de afastamento verbal, afastamento psicológico, eu não gostaria que isso estivesse acontecendo com a gente. Isso o quê? A gente quem? Ele. Então, ele tem um afastamento verbal clássico disso, ele não quer se aproximar do ato. E quando ele se emociona, ele não se emociona pela questão do menino ter falecido, mas porque ele perdeu o objeto de desejo dele. E perdeu o domínio. O psicopata, ele tem a questão do objeto de desejo. Em geral, o psicopata, em níveis mais altos, ele também acompanha o TOC, transtorno obsessivo compulsivo. Então, o psicopata, ele tem uma compulsão dentro dele que ele não consegue parar. E ele tem a saturação de alegria dele, é totalmente diferente da saturação de realização das pessoas normais. Ele precisa de muitos mais estímulos para ele poder saciar a sua necessidade de bem-estar, a sua felicidade. Então, por isso que os psicopatas, eles acabam evoluindo para crimes hediondos, né? Que são casos de alguns cereais killers e coisas desse tipo. Que é representado justamente no Jairinho, né? A questão de que ele sente a tristeza, né? Pelo fato de ele ter perdido o objeto de desejo dele, o objeto da compulsão dele. Que a compulsão dele era machucar a criança, era agredir a criança. E esse objeto foi perdido. E ele também tem o vislumbre de que a liberdade dele será perdida. Então, ali, ele se emociona pelos danos que estão acontecendo para ele, que o psicopata, ele não tem empatia. Ele não percebe que se eu chegar e roubar esse tablet que você está utilizando, eu vou te prejudicar. Só que se eu for um psicopata, eu não estou preocupado com isso. Isso vai me beneficiar. Se vai te prejudicar, pouco importa. No início, o senhor falou uma coisa bastante interessante sobre empresários bem-sucedidos, celebridades aí, estilos de jovens. E tantos outros que o mundo está dizendo, você está errando, você não vai conseguir nada e ele persiste. Esse foco exagerado é um indicativo de psicopatia? E a segunda pergunta seria a seguinte. Existe psicopatia boa? Bom, essa questão não é um indício, mas é um traço. É diferente, né? Porque o indício quer dizer que indica que a pessoa tem aquilo. Um traço, não. A pessoa pode ter um traço de esquecimento, ser um pouco esquecido, mas isso não quer dizer que a pessoa tem Alzheimer. Então, a pessoa tem um traço comportamental de algo, de um transtorno, não significa que ela tenha aquele transtorno. Porém, traços comportamentais da psicopatia é comumente visto em pessoas de grande sucesso. Porque as pessoas, elas precisam abster da emoção que elas geram no outro por um breve espaço de tempo. Mas isso não quer dizer que a pessoa se priva totalmente da questão empática, do remorso, de sentir, de se colocar na posição do outro. E não, não existe psicopatia boa. Quando chega no nível da psicopatia, aqui a gente tem duas terminologias, né? Que é a psicopatia e a sociopatia. Em via de regra, é a mesma coisa. É a mesma doença. É a mesma patologia. Só que, alguns estudiosos, eles entendem que a sociopatia é adquirida. A pessoa tem uma tendência, certo? Uma tendência já natural da própria personalidade. E, através do meio que ela vive, ela desenvolve o transtorno de personalidade antissocial. Já a psicopatia, ela é nata. A pessoa nasce um psicopata. Ela não se transforma um psicopata. Então, existem alguns estudiosos que têm essas duas vertentes de pensamento. Mas, se a gente for analisar mesmo, de acordo com o que está no livro, a psicopatia e a sociopatia é a mesma coisa, é o mesmo transtorno. E não tem bom porque não tem cura. Por que não tem cura? Porque a pessoa nasceu daquele jeito. É a mesma coisa a gente querer curar. Olha, você nasceu com dois braços, mas é errado. Você precisa ter só um braço. Não tem cura para isso. Você tem que arrancar o braço da pessoa? Também não vai dar. Então, a pessoa não consegue ser reinserida na sociedade. Tanto que tem muitos países no exterior que, quando a pessoa comete um crime, e essa pessoa é identificada como um psicopata, ela é presa pelo resto da vida. Ela pega prisão perpétua. Enquanto ela não comete um crime, está ok, está tudo tranquilo. Mas, a partir do momento que ela comete um crime, ela é presa, porque sabe que não tem cura. E a pessoa é retirada, removida totalmente da sociedade. Se não me engano, na Inglaterra é assim, na Dinamarca é assim, em vários países do exterior, países da Europa, eles funcionam dessa forma. Descobriu que a psicopata fez cometer um crime, ele é retirado permanentemente da sociedade, porque não tem cura e não é bom. A mente humana, o comportamento humano, é algo, acho, não tem dimensão, né? Não tem. A gente poderia passar 10 anos conversando direto aqui, sem dormir, que o assunto não acaba. Não tem como. A mente humana, a gente ainda não conseguiu vislumbrar, na sua totalidade, todos os trejeitos, tudo o que acontece na mente do ser humano. E nesse ponto, a ciência ainda está engatinhando. A gente não sabe tudo o que acontece ainda. Então, ainda tem muita coisa para evoluir, ainda tem muita coisa para estudar. É possível administrar a psicopatia? Olha, existem algumas vertentes da psiquiatria que conseguem administrar através de interação medicamentosa. Só que isso vai fazer com que a pessoa perca praticamente a consciência do meio externo. É deixar a pessoa um vegetal através de medicamento. Porque não tem como administrar. Não tem como. Não tem como você fazer um tratamento psicológico na pessoa para a pessoa poder conseguir controlar os impulsos. Ela vai conseguir controlar até um determinado ponto, mas depois daquilo fica uma coisa impossível de se controlar. É uma obsessão, é uma compulsão. E a questão da compulsão é interessante ser dito porque o toque, ele vem associado à psicopatia. Não que o toque é relacionado à psicopatia, não é isso. Mas a psicopatia, ela junta a questão da obsessão, da compulsão, do transtorno obsessivo-compulsivo para gerar esse ímpeto na pessoa que tem o transtorno da psicopatia. Pô, tá compreendendo bastante, viu? Vamos lá, José, eu vou seguir com os nossos quadros para análise do Dr. Raul Aragão. Opa! Esse vídeo já passou, né? A gente já falou sobre ele. Aquele quadro ali significa alguma coisa? Não, é na casa do advogado, então não tem como... É decoração na casa do advogado. É, não está ali colocado propositadamente para esse fim, né? Não, não, muito provavelmente não. Até porque, tipo, teve a preparação do cenário, a questão dos livros em cima da mesa, uma coisinha de xadrez, aí a gente fica em dúvida se aquilo já é uma decoração própria da casa ou se foi preparado. As roupas, não. As roupas das pessoas, as maquiagens, isso não tem, não é da casa, é da pessoa mesmo, então a gente pode colocar no contexto. Agora, mais coisas do cenário fica complicado porque a gente não tem informação para poder validar a situação. Vamos para as redes sociais, então, Ivan. Há uma crença de que se você deleta, ninguém vai mais buscar. É possível isso? Claro, muito possível, é uma dúvida comum das pessoas e não é assim que funciona um sistema operacional. O sistema, o computador, vou falar em meios gerais para que vocês possam entender melhor, o computador, ele não deleta as coisas. Ele, basicamente, ele tem um registro em que ele, naquele registro, ele informa o que é espaço livre e o que é espaço utilizado, o que é espaço alocado. E se ele tivesse que deletar, ele teria que ir naquele espaço e, em termos gerais, limpar aquele espaço. Então, ele espera só, ele tem a tabelinha dele lá, falando, lógico, de forma bem leiga, ele tem a tabelinha dele lá, quando você quer deletar alguma coisa, ele só nota na tabelinha dele, diz, aquele espaço agora está livre. Mas quando você precisa, quando ele precisar no futuro, realmente botar alguma coisa ali, aí é que ele vai lá, tirar, limpar aquele espaço e botar informação nova ali. Então, ou seja, se você deletou alguma coisa agora, ele só anotou no sistema dele, dizendo que o espaço está livre. Se quiser, no futuro, alocar alguma coisa ali, botar algum dado, alguma informação, alguma imagem, eu vou ter aquele espaço para ser utilizado. Então, quando você deleta alguma coisa, a deletar simplesmente por deletar, ele não perde a informação. Então, algumas formas de extrações que esses softwares oferecem, elas permitem que você consiga comparar diretamente na memória do aparelho e você traz todas essas informações e organiza essas informações, porque elas ainda estão lá. Quando você faz uma formatação no seu aparelho, que ele faz um procedimento chamado de wipe, que aí efetivamente ele vai e limpa tudo que tem no aparelho. Mas no dia a dia, não. No dia a dia, basicamente, se você tem um celular com a memória muito grande, 128 GB, 256 GB, provavelmente ele vai demorar muito tempo para o sistema identificar, não, aquele espaço eu vou precisar dele agora, então efetivamente eu vou deletar aquela informação. Entendeu? Quanto menor o espaço do aparelho, mais rápido ele vai ser preenchido e aí, consequentemente, ele vai mais frequentemente lá tirar aquela informação para substituir por uma informação nova, porque o espaço é pequeno. Nesse caso, o laudo vai dizer como o senhor extraiu e a preservação da cadeia de custódia desses dados. Sim, sim, sim. O laudo, desde o começo, a gente já informa no laudo como é que o aparelho veio para a gente. Se veio, geralmente, a gente tem um formulário de cadeia de custódia. Ou seja, quando os objetos chegam no Instituto de Criminalística, é feito um formulário, é feita uma verificação do conteúdo na entrada dele, é feito um protocolo e aí, por onde esse vestígio andar, no Instituto de Criminalística, quem pegar nele vai ter que estar registrado. Por favor, informe o que é a cadeia de custódia didaticamente para o nosso... A cadeia de custódia. A cadeia de custódia, basicamente, é você garantir que aquela prova que foi apreendida num local de crime é a prova que vai ser periciada sobre aquele local de crime. A cadeia de custódia vai garantir todos os procedimentos realizados para garantir que, efetivamente, aquele vestígio que foi coletado vai ser periciado, não vai se perder no meio do caminho. É a garantia de que aquele vestígio que foi coletado num local de crime X vai ser periciado sem ter perda ou inserção de informação naquele vestígio. O senhor informou, inicialmente, que no laudo do senhor, você faz um sequenciamento lógico do que se extrai com a investigação. Como é feito isso? Por exemplo, Flávio, a investigação, nesse caso, ocorreu agora em março. Então, geralmente, quando a gente vai analisar, quando a ferramenta organiza para a gente uma linha do tempo daquele aparelho, então, todos os artefatos criados naquele aparelho, ele vai ter uma data e uma hora. Provavelmente, nesse caso, os peritos foram naqueles momentos chaves da linha do tempo, em que o crime, de fato, aconteceu, o fato aconteceu, e aí ele vai analisar quais são os artefatos que tem naquela linha do tempo. Por exemplo, no dia tal, na hora tal, se eu não me engano, foi na madrugada do dia 9 de março? É, foi 8 de março que eles chegaram, né? De 8 para o dia 9. E aí aconteceu de 1h da manhã, se eu não me engano, 1h para as 2h da manhã. Aí eles chegaram com 3h da manhã, no pronto-socorro. Então, o perito vai dar uma olhada naquela linha do tempo, e diz, ó, nesse horário aqui, foi o horário que foi estar no depoimento dele, então vamos dar uma olhada aqui nesse momento. No caso, no tráfico de drogas, por exemplo. Ah, o indivíduo foi investigado no momento tal, no mês tal. Então, a gente consegue, naquele dia que o delegado informa para a gente, a gente vai lá e vai ver as conversas dele nas redes sociais, vai ver as mídias que ele tem armazenado, os áudios que ele tem armazenado, e aí tudo isso consegue gerar informação para formar um inquérito, para formar a convicção. É, eles tiveram cuidado, não muito cuidadoso, né? E quando chegaram para fazer a prisão, eles jogaram os celulares, tentando destruir alguma coisa assim, entendendo que ali as provas iriam com os próprios aparelhos. É possível buscar também na nuvem esses dados? Existem ferramentas específicas, hoje em dia já, que faz essa análise de nuvens. Ele pega já as credenciais que estão no celular do investigado, e aí com essas credenciais ele se conecta, e ele vai buscar com acesso a credenciais no serviço, e vai baixar as informações nas nuvens sobre aquele dispositivo. Agora, é um dispositivo à parte, é uma função à parte. Não são todos eles, não vem nativo do, por exemplo, do UFER, do Celebrite, não é nativo dele. Você tem que pagar um pouco a mais para ter essa ferramenta, para ter essa funcionalidade. É interessante, né? Nós, eu vou cobrar do senhor um novo programa para a gente discutir essas ferramentas. O senhor com o perito, e vamos trazer o delegado do crime cibernético para a gente aprofundar nisso, né? Com certeza. Isso se transforma, não em alerta para criminoso, mas cuidados para quem tem a vida dentro do seu celular. É, e hoje essas informações são difundidas nos programas de CSI também, né? A gente só está trazendo o que é real e o que não é real, o que tem lá e o que não tem lá. Lé ficção. Lé ficção, é, que é realidade. Que é realidade, exato. E foi até interessante ele ter mencionado a questão da linha do tempo, né? Porque tem uma imagem no elevador do prédio do casal, onde a mãe está com a criança no colo, indo para o hospital. Naquele ponto, ela não está com a criança no colo. Ela está com o corpo da criança no colo. Porque quando a criança chega no hospital, depois de todas as perícias terem sido feitas, conta que a criança chegou no hospital com aproximadamente já uma hora de falecida. E que as lesões foram causadas mais ou menos cinco horas antes da criança chegar no hospital. Então teve esse grande ato. E na imagem, no vídeo de segurança, onde tem a mãe com a criança no colo, indo para o hospital, a gente já percebe que a criança está totalmente desfalecida, já perdeu totalmente o tônus muscular, certo? E a expressão da mãe é uma expressão muito curiosa, porque é uma expressão de nada. Eu estou levando, não, meu filho está com uma febre aqui, eu estou levando meu filho, porque está com uma febrezinha aqui, tadinho, está só, está suadinho, eu estou levando. É uma expressão neutra, uma expressão de nada. Isso gera um espanto, isso gera um susto muito grande, porque, tecnicamente, a pessoa está com o objeto de cuidado dela, a criança, que é a parte mais importante da vida dela, no colo dela, praticamente morta. E a pessoa está com um semblante neutro, normal. Mãe. É. O amor absoluto. É complicado, é bem difícil isso. Doutor Ivan, quando a gente vê um caso desse, é inevitável a comparação do caso Henri Borel com o caso Isabela Nardone, né? Também uma criança de 5 anos de idade, arremessada do sexto andar do prédio anumorável. Ocorreu em São Paulo, isso em março de 2008. Que semelhanças os senhores encontram entre os dois casos? Cara, a gente tem que pensar sempre, nesse caso, o que a reprodução simulada trouxe para o inquérito. Nesse caso do Nardone também foi feita uma reprodução simulada, e aí também organizaram o fato para saber se a versão do pai e da mãe batiam com as provas materiais que foram encontradas no local. E esse caso do Henri também, fizeram os confrontos de versões com as provas materiais. No caso do Nardone, é muito interessante porque manchas de sangue foram encontradas em um momento futuro, manchas de contato da camisa do pai com a rede, a tela de proteção foram encontradas também, surgiu idade na camisa dele. Então, esses elementos materiais que foram encontrados no caso do Nardone, eles não batiam com os depoimentos, não batiam com as versões dos investigados. Então, não há reprodução simulada, serve exatamente para isso, esse confronto. Vamos trazer informação útil para a investigação, vamos ver o que é verdade e o que não é verdade. Então, esse comparativo na reprodução simulada nos dois casos, é fundamental para a elucidação. Como foi o detalhe da rede, doutor Ivan? Ele, se eu não me engano, eles falaram que a criança pulou, não foi? É, rasgou. Rasgou e pulou, não é? E aí, na camisa do pai, provaram que tinha mancha de contato da camisa do pai dele com aquela rede, compatível com o formato da rede, o formato... Íntegro? É, não, o formato retangular da rede. Então, provavelmente, ele encostou o peito dele na rede para projetar a criança. Ah, sim, sim. Ele, entendeu? E a altura dela não permitia isso? A altura dela não viu essa parte do laudo, mas quando ele fala que ela pulou por si só, como é que ele estava com o peito encostado na rede de proteção? Em que momento isso aconteceu no depoimento dele? Ele falou que não aconteceu no depoimento dele. Então, e aí, essa prova que a gente tem material contra você, como é que você fala disso aqui, dessa prova material? No depoimento dele não havia esse registro de que ele... E pelo menos a curiosidade de encostar na rede, exatamente. E o senhor? Às vezes, ele nem imaginava que o pessoal ia tirar isso, né? Ele nem imaginava que a perícia fosse fazer esse trabalho tão esplendoroso, tão bem feito, de identificar que houve, tipo, manchas, marcas da rede de proteção na camisa dele, né? E na questão comportamental, a gente consegue perceber que são dois casos onde os pais são totalmente disfuncionais. Disfuncionais em que sentido? Disfuncionais no sentido de prestar o cuidado para a criança, de colocar os seus interesses pessoais, os seus desejos, os seus anseios, os seus almejos na frente do bem-estar dessa criança, que é um incapaz naquele momento, naquela situação, precisa de um cuidado, ele não tem... a criança não tem uma autonomia total e acaba sendo vista como um empecilho. Então, bom, vamos nos livrar desse empecilho. Como? Eliminando, infelizmente, a vida da criança. Da mesma forma, como no caso do menino Henry, ele não era um empecilho. Ele era, primeiramente, um objeto de desejo para o padrasto, no sentido de que ele precisava projetar essa vontade de agressão e, para a mãe, ele era como se fosse um salvo conduto para ela poder ser vista de uma forma um pouco melhor pela sociedade, da imagem dela ser um pouco melhor, porque a professora acabou se tornando bem-sucedida, teve um bom relacionamento, ainda era mãe, ela tinha um status social um pouco mais alto, inclusive por causa de ser mãe. Então, Ivan, complementa mais alguma coisa sobre... Sobre esse caso específico, a gente pode falar do... Você estava falando da criança no elevador, já no segundo momento que eles descem, e aí eu queria complementar a fala dele também, que no laudo de reprodução simulada, ele já fala das características da face da criança, no laudo cadavérico também já fala da rigidez cadavérica, que não é compatível com o que foi falado também. Então, tudo isso corrobora o que foi dito. Houve uma... Se a gente for analisar friamente, de uma forma um pouco imparcial, foi o seguinte, olha, eu tenho esse desejo, esse anseio de maltratar crianças, e você é uma pessoa que anseia estar nos holofotes, estar bem de vida. Então, vamos fazer um bem bolado aqui? Eu faço o que eu quero, você faz vista grossa e a gente fica vivendo assim. E essa dinâmica foi que foi complicada, porque foi uma dinâmica de nitroglicerina, foi explosão. Hora ou outra isso ia dar problema. Uma pessoa que tem um relacionamento, um psicopata, uma pessoa que tem um transtorno de personalidade antissocial, com alguém que tem um transtorno de personalidade, com alguém que tem um transtorno de personalidade narcisista, quando os dois se juntam, é uma mistura explosiva. Não é um relacionamento duradouro, não é algo que vai durar para sempre, mas é algo que, enquanto acontece, é intenso. Porque os dois têm ausência de empatia, os dois têm uma preocupação excessiva com o próprio bem-estar e várias outras situações. Então, nesse caso, houve mais ou menos a fome com a vontade de comer. Ele tinha um bom status social, tinha uma boa hierarquia social, tinha dinheiro, tinha um status financeiro elevado, e isso era tudo o que ela queria. E ele tinha o que ela queria, que era a beleza física e o objeto dele de desejo de que era a criança, para poder agredir a criança. Como dizia o filósofo Garrincha, esqueceu de combinar com os russos, né? Faz uma versão, aí esquece que tem peritos, que tem gente que analisa o comportamento, enfim. Exato. E o ponto crucial da entrevista do Jarinho foi um momento onde ele vai falar, que quando encontrou a criança, ele fala das extensões da lesão. Ah, porque as extensões da lesão, e ele olha para baixo e aponta, como se ele estivesse se lembrando do que estava acontecendo. Porque dentro da PNL, nós temos o lado esquerdo, quando a gente olha para o esquerdo, nós estamos acessando memórias. PNL, Programação Neurolinguística. Isso, a gente fica acostumado na sigla e esquece de interpretar. E quando a gente olha para o nosso lado direito, nós estamos acessando o construído, o lúdico, a imaginação. Quando a gente olha para o lado esquerdo, nós estamos acessando memórias, fatos que ocorreram. E ele se posiciona no local, isso é uma coisa muito complicada na narrativa dele, porque a narrativa dele toda, ele está se posicionando no local. Isso é uma estratégia narrativa para a gente não esquecer os fatos. Quando a gente cria alguma coisa, a gente tem que ter algumas estratégias para não esquecermos o que criamos. E você se posicionar no local é uma dessas estratégias. Quer dizer que todo mundo que faz isso está mentindo? Não. Porém, existe uma possibilidade e levanta um sinal de alerta. Nada é preto no branco. Tem relevância. Exatamente. E a relevância primal na questão do depoimento dele foi justamente essa. Mais ou menos no final do depoimento, não, desculpa, da entrevista. Mais ou menos no final da entrevista, ele vira o rosto, olha para baixo, acessando a memória, como se estivesse lembrando das extensões da lesão. Ele, como médico, e como uma pessoa que sabe causar lesões sem deixar marca, isso é importante ressaltar, ele sabia a extensão da lesão. Por isso que ele já levou direto para o hospital. E tentou impedir o exame médico legal, né? Exato. Tem algumas entrevistas, algumas reportagens enfatizando isso. Que ele tentou, por outras vias, para o menino não ir para o IML e ir para o SVO. Ok. José já está dizendo que o nosso tempo terminou. Nós temos poucos segundos aí para as suas considerações finais. Por favor, doutor Ivan. Eu gostaria de agradecer a oportunidade, lógico, e dizer que a perícia, quando bem feita, como foi nesse caso, ela é fundamental. Fundamental para a justiça, é fundamental para a investigação. E hoje em dia, se for tudo bem feito, não tem como você não deixar um vestígio no local. No mundo tecnológico de hoje, de câmeras, celulares, não tem como não deixar. Então, a perícia, nesse caso, ela foi fundamental para esclarecer. Parabéns, muito obrigado pela sua entrevista e aprendi bastante, doutor Alvaro. Muito obrigado pela presença aqui. É um prazer sempre estar aqui com vocês. E a única ressalva que eu gostaria de deixar para essa situação é o seguinte. O corpo não fala, ele grita. E se nós conseguirmos ampliar o espectro de ferramentas da polícia, das investigações, para as ferramentas de análise comportamental e análise não verbal, eu tenho certeza que a gente vai ter um upgrade tipo fenomenal na nossa polícia, na nossa investigação, para poder realmente irmos ao encontro da justiça. Vou cobrar da produção um programa nosso falando sobre negociação. O senhor com especialistas em negociação e gerenciamento de crise. E com o senhor, com o delegado de química cibernética. Muito obrigado. Obrigado, você é um prazer. Uma conversa bastante enriquecedora. Obrigado. O Segurança em Foco está terminando. O programa que será reapresentado aqui mesmo, no canal 525 da NET e Claro, e no nosso aplicativo da TVMA e redes sociais. Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto